Olá, sou Letícia Brum, sou psicóloga desde dezembro de 2014. Assim que me formei, trabalhei no serviço de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E após sair do serviço de acolhimento, eu não trabalhei mais como psicóloga, me dedicando a concursos e estudando, me aprimorando. E em junho, julho de 2020, eu conheço o Matera Online, um curso que estava tendo de forma gratuita, e resolvo me inscrever. E fiquei encantada, e com isso me inscrevi para a pós-graduação. Comecei a fazer, e em um mês eu já tinha algumas mães enlutadas, que a gente fez um bom trabalho aí, graças às aulas da Rafa, que me ajudou muito, me direcionou bastante para esses atendimentos. E comecei a cada vez mais me apaixonar, né? Atualmente, eu continuo com mães enlutadas, tenho tentantes, gestantes, e também após tenha me ajudado bastante, até mesmo na minha vida pessoal, né? Que graças à pós-graduação, eu já visualizo futuramente aí, eu também estar nesse processo de gestar. Então, eu só tenho a agradecer a todos aí. A Tayane, que eu pentelho ela bastante, falo bastante na cabeça dela. O Renato, e todos da equipe Matera Online. Também a Rafa, pelo todo aprendizado. E também a mestre, Rafa, né? E a mestre Maria. Muito obrigada a todos. E é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.